Vamos comentar sobre oito doenças que podem fazer com que o seu pênis diminua de tamanho. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo, nós vamos comentar a respeito sobre oito doenças que podem fazer com que o seu pênis encurte. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Talk de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Uma queixa bastante comum que nós temos aqui na nossa prática clínica é os pacientes que dizem que o seu pênis está diminuindo de tamanho. Eles referem que o pênis tinha um tamanho apropriado algum tempo atrás e depois de um determinado período, ele percebe que o tamanho do pênis não é mais como ele tinha antes. E, infelizmente, existem algumas associações e algumas doenças que podem realmente causar esse problema ou dar a impressão de que o pênis tenha diminuído de tamanho. E algumas dessas doenças nós vamos falar aqui para você entender melhor esse problema. A primeira doença ou o primeiro acontecimento que a gente nem pode chamar de doença é a idade do paciente. Logo, quanto mais velho o paciente fica, maior é a percepção que o tamanho do pênis acabe diminuindo. Por que acontece isso? Uma das coisas que acontecem com a avançada idade é que nós vamos tendo uma diminuição progressiva da secreção de testosterona e isso vai acontecendo a partir dos 40 anos de idade. Estima-se que essa diminuição da testosterona aconteça até 1% ao ano a partir dessa idade, associada a problemas crônicos de saúde, tais como colesterol, diabetes, hipertensão. E todos esses problemas diminuem a irrigação do pênis e fazem com que as ereções fiquem menos frequentes. E por conta desse problema, por causa dessas diminuições das ereções e por causa do menor estímulo da testosterona no tecido peniano, pode existir sim uma diminuição na percepção que o tamanho do pênis fique menor, principalmente quando ele fica ereto. Só que quando você realmente mede o tamanho do pênis, você observa que não aconteceu, na verdade, uma diminuição. Mas o homem percebe que quando esse pênis fica em estado rígido, ele não atinge mais o tamanho que ele tinha antes. O segundo problema que a gente vai falar é o ganho de peso. Então, a questão do ganho de peso, ela envolve outros problemas de saúde associados. O paciente tem um risco maior de desenvolver pressão alta, de desenvolver deslipidemias, de desenvolver até mesmo diabetes. E a gente sabe que o ganho de peso, ele diminui consideravelmente os níveis de testosterona. E como a gente falou antes, todos esses fatores podem diminuir a força das ereções, fazendo com que o pênis fique com aquela percepção de estar diminuído quando ele fica ereto. Mas não é só isso. O ganho de peso também vai promover o quê? Esse acúmulo de gordura na parte de baixo da barriga pode fazer com que o pênis fique embutido e o paciente tenha a percepção que o tamanho do pênis realmente tenha ficado menor. E isso é uma coisa que a gente às vezes tenta esclarecer e o paciente tem que entender todo esse problema e avaliar corretamente se o tamanho do pênis realmente está ou não diminuído nessa hora. Qual que é a terceira coisa que pode fazer com que o pênis diminua de tamanho? É a cirurgia da próstata, aquela cirurgia chamada de prostatectomia radical. Por que que essa prostatectomia radical, ela causa uma diminuição do tamanho do pênis? Porque quando você retira a próstata, fica um hiato, fica um espaço que precisa ser emendado novamente. Um segmento da uretra foi retirado, que é aquele segmento de uretra que passa por dentro da próstata. Então quando você retira essa próstata, falta um tamanho de uretra. E para nós reconstruirmos o trânsito da urina, nós precisamos emendar a bexiga naquele resto de uretra que ficou. E quando a gente faz essa emenda, pode acontecer uma retração de até 2 a 3 centímetros na extensão dessa uretra. E como que a uretra faz parte da extensão peniana, o pênis pode sim diminuir de tamanho. Então quanto maior a próstata que o paciente tiver no momento dessa cirurgia, maior provavelmente será a perda da extensão peniana. Qual que é a quarta causa que faz com que os pacientes tenham uma diminuição do tamanho do pênis? É a doença de peroni. O que que é a doença de peroni? Doença de peroni é aquela doença que causa o encurvamento do pênis associada às vezes a uma curvatura aonde essa placa estiver localizada. E muitas vezes isso é causado por microtraumatismos ocorridos no momento da relação sexual. E essa doença de peroni, infelizmente, depois de estabelecida, é uma doença sem volta. Depois que essa placa estiver consolidada, a gente não consegue mais fazer com que o pênis volte ao normal. E muitas vezes para melhorar a extensão do pênis, para corrigir essa curvatura, somente com uma cirurgia para corrigir esse problema. A quinta causa desse problema, que faz com que os pacientes diminuam a extensão do pênis, é o uso de determinados medicamentos. Tais como certas anfetaminas. Nós podemos citar o Aderal, que é muito vendido nos Estados Unidos, que ele é um composto de diversas anfetaminas que é oferecido para pacientes que sofrem do transtorno de déficit de atenção. E antipsicóticos também, que são utilizados para problemas de distúrbios psiquiátricos, tais como a esquizofrenia. Nós podemos citar a Olanzapina, a Quetiapina, também podem fazer com que a extensão do pênis diminua. E tem um medicamento utilizado para diminuir, para encolher o tamanho da próstata, que é chamado de dutasterida ou até mesmo a finasterida, que alguns homens relatam que acontece uma diminuição do tamanho do pênis depois que começam a utilizar esse tipo de medicamento. A sexta causa de diminuição do tamanho peniano é o que nós chamamos de micropênis. O que é o micropênis? Micropênis, por definição, é aquele tamanho de pênis que é menor do que 7 cm quando ereta. E isso acontece geralmente por causas que acontecem no útero da nossa mãe, seja por uma exposição insuficiente de testosterona, seja por algum medicamento ou alguma coisa que a nossa mãe tenha feito. O fato é que o pênis não se desenvolve muito bem e isso pode acabar acarretando esse micropênis. E esse sim é uma causa visível e que deve ser, no caso, às vezes pode se oferecer uma cirurgia para a correção dessa causa desse micropênis. Qual que é a sétima causa que nós vamos comentar aqui? É a parte do desuso. Então, aqueles homens que, eventualmente, por algum motivo de saúde, eles acabam não utilizando mais o pênis ou por doenças das suas parceiras ou algum problema, às vezes, de ordem emocional, eles ficam um tempo sem usar o pênis. Isso pode atrofiar de maneira reversível a tecido peniano e fazer com que esses homens observem uma diminuição do tamanho do pênis. A boa notícia é que, com a estimulação apropriada do órgão genital, é possível, sim, reverter o tamanho desse pênis e ele, com o fluxo de sangue apropriado, pode acabar fazendo com que essas ereções acabem voltando ao normal e o tamanho do pênis adquira o tamanho que ele tinha antes. E a oitava causa que a gente pode comentar de alguma doença que faz com que o tamanho do pênis diminua é aquela doença, uma doença de pele, que, às vezes, a gente chama como fimose. Então, quando essa fimose é uma fimose muito, muito pronunciada e fecha completamente a pele do pênis, é possível, sim, que o homem, por essa pele não ser elástica, quando ele for ter uma ereção, o pênis não consiga sair completamente e ele observar, sim, uma diminuição do tamanho pênis. E, além de outras causas que a gente acaba falando como, a gente não propriamente ditas como uma causa de diminuição do tamanho do pênis, nós podemos ainda citar o tabagismo. Então, por que o tabagismo? Porque ele diminui a circulação do pênis, porque ele causa uma vasoconstrição daquelas artérias que levam sangue para o pênis e pacientes que fumam por muito tempo têm dificuldades na chegada de sangue do pênis e isso pode agravar esse problema do sangue chegar até ali e, ao longo do tempo, fazer uma atrofia desse tecido peniano e esses homens observarem uma diminuição do tamanho do seu pênis. Então, como você viu, são diversas doenças que podem dar esse tipo de encurtamento peniano, então isso não é mito, é uma coisa que pode acontecer com alguns homens e esse esclarecimento é muito importante e nós entendemos todos esses problemas, é fundamental para oferecermos a ajuda que o paciente precisa. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curta e compartilhe esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.